Estou só com os suspeitos. A senhora X está na sua cela, tentando controlar a tremedeira das mãos. O taxista já era. E o entregador do mercado foi liberado. Aposto que a tia não serviu nenhum prato quente quando chegou à sua nova casa. E a criatura permanece isolada no quarto escuro do final do corredor, protegida pelas janelas cujos vidros foram pintados de preto, na total escuridão. Não é possível vê-la, mas daqui dá pra sentir o seu cheiro.